Olá, meu nome é Soraya da Molina Arandel. Efesios 3, versículo 1, capítulo 3, parte 6. Quando eu estou fazendo isso, eu vou mostrar uma coisa importante que está de suma importância para eu praticar isso aqui. Então, se eu não compreender o que eu quero viver da união de Cristo e o que eu quero viver da parte do Reino de Deus, eu não vou mostrar o mundo para manifestar o que Deus quer realizar. Deus te revelar, te revelar, te revelar na cada um de suas criaturas, te revelar Kiko, te revelar para Kiko, te revelar, te revelar, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko, Deus te revelar que hora, que dia, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko. E se eu, Bruno, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko, te revelar para Kiko. Não, outro não. Deus tem um universo e nós temos participar, apreciar, respeitar, valorar e antecipar e experienciar isso aqui. Pois agora nos salvar e agora nos santificar nossa tarefa vai mais leu com o qual agora que nós estamos vivendo. Rondos de nós devem ser invisíveis para nos proteger. Todos nós devemos ser invisíveis aqui, conhecermos bom, bom. Mas quando nós conhecê-nos. E na mestre de Wagnos e Mare é oração de Eliseo em 2 Reina 6, versículo 17 por vir a realidade com o nosso ou por rabri para nós por mira. Nossa vida não está chiqui e sem nenhuma significação. e tem sentido e hopi sentido. Angle não está e saque e está mira e saque. Não está meu. Não está mira é realidade com o o abri. Deus e saque de Deus em a plenitude de santidade que o santo rondo. Nossa cintada em regiões celestiais altas e elevadas e ángel nãs sisa. Deus as as querbi é história completa. E agora nós temos chance para jogar e viver o rol. Cada parte de um uno de un perso de un perso que cambia a sua vida no bo e saque kemendi co angal nãng sa. Nosta viva turdia algo un experiencia no bo pa nos pero pa Dios eta un historia angal nãng sa. E angal nãng poder nãng potestal nãng e principado nãng celestial na ulandes nãs tabisa e warsten dom an machten tur cota den e realme espiritual sa hentera historia completo cava. Anto angal nãng te instruí co sabiduría de Dios. Nãng ti un forma espiritual nãng contemplar Cristo sempre nãng den gloria de Dios e angal nãng meste guarda nós nãng interesa de nos vida nãng instruí pa creyente nãng por pid judanza providencia sostén guía e protección conducta de iglesia importante nostru si otro nãng i e angal nãng un leas anto un des saquita para que te vai dun algún versículo de em promê Coríntio nãng Gesun 10 promê Pedro capítulo 1 versículo 2 promê Timoteo capítulo 5 versículo 21 Lucas 16 versículo 22 Mateo 13 versículo 34 teco 43 secreto nãng que men wak con bota papia kiko bota papia con bota anda paso angal nãng ta es nãng ku tinku queda encarga ku hende y tinku carga hende y tinku yuda hende y tinku proteja y tinku ha sitúre tarea nãng ku dios ke panahasi aki riba mundo pa e raza humano dios aduna hende e dominio aki riba mundo angal nãng itura ser nãng spiritual por viva riba mundo aki pero nanoti e dominio pa sombra nan nota hende nan tun otro tipo de creacion e cada creacion cada creacion arranha de dios un tarea creacion solo palusa tem dia creacion luna palusa tem anoche e assina cada creacion visible e invisible tem su tarea tapese ta hope bom pa bo sa abo como creacion ser humano da kiko ta botaria nan anto sa ta amed e otro creacion nan kiko ta nan taria nan have fun with the journey